Agora eu vou falar boa noite pro Diogo, e a minha pergunta é, Diogo, a sua filha também gosta de um pintinho? Ou de uma galinha? Minha filha é fascinada por essa galinha. É, eu acho que todos os bebês... Eu vou falar uma coisa pra você, eu não sei se tem a ver com essa coisa de galinha, mas funciona igual uma cumba pra ela ficar quietinha, funciona. É a melhor coisa. Bom, melhor... Mas você sabe que ali no negócio da galinha tem o pintinho também, né? Será que ela tá olhando o pintinho ou a galinha? Não sei, se criança dá trabalho, então eu boto lá a galinha e ela fica quieta. Como assim? Criança dá trabalho, você sabe disso. Criança dá tanto trabalho que ontem a minha babá eletrônica pediu demissão, verdade? É verdade. Diogo, abafa. Abafa o caso, porque hoje o babado é quente. Nós vamos chamar aqui o convidado que... Não, aliás, ele era modelo lindo, ator, cantor. Eu não vou falar que é muito polêmico pra não pegar mal, mas ele é muito polêmico. Começou a carreira ao lado da rainha dos baixinhos. Estourou como galã em novelas. Grande sucesso de todas as edições da Fazenda. Théo Becker, vem pra cá! Tudo bem, Théo? Que ouro! Não, eu hoje... Hoje eu estou me vingando do meu marido, porque no Mega Senha ele sempre tem uma gata. Finalmente um belo homem bonito aqui toda semana pra eu me divertir também, né? Tudo bem com você? Tudo ótimo. Dá uma voltinha, faz que nem meu marido faz. O meu marido, ele comenta no silicone, aí eu não tô aqui, que é melhor não comentar nada. É bom que sentar, né? Que é melhor. Bem-vindo. Você conhece o Diogo? Diogão? A filha dele é apaixonada pelo pintinho. Bom, você sempre foi agitado, assim? Tipo, você parece uma pessoa agitada. Tenho meus momentos calmos. Calmo, né? Mas eu sempre fui agitado. Minha mãe dava um jeito de fazer eu gastar a minha energia, né? Pra ficar mais tranquilo em casa. O que ela fazia? Sim, eu botava em todas as aulas possíveis de judô, ginástica olímpica, futebol de salão. Camelástica, tudo? Tudo. É que naquela época, Luciana, não tinha galinha, né? É, eu ia falar... Ah, devia ter, viu? Galinha eu acho que já vem desde, né? Na época de Adão e Eva. Outro peixe. Alguma coisa tinha. A mulher tá sempre se modificando. Viu, Diogo? Mas eu nem falei que tá de parabéns, Luciana Bainetti, tá demais. Você curtiu? Nossa, eu curti demais e ser convidado, né? Ah, obrigada, imagina. Você é um homem polêmico, causou sensações lá no... É uma longa história. Lá na Fazenda. Eu ainda vou explicar isso aí direitinho. Aliás, me conta... Tô criando coragem pra explicar. Então já vai logo, já vou perguntar logo. Lá na Fazenda, você sempre causa. Chega causando. Por quê? É sua personalidade ou é um tipo? Eu vinha me mirando, assim, me guiando no outro reality, né? Da outra emissora e vendo que muitas vezes os finalistas, mesmo ganhando prêmio, não marcavam. Alguma coisa acontecia que eles não marcavam. E eu tenho uma experiência já, né? Cinco novelas, várias peças de teatro, acompanhando vários programas e vendo o que funciona, o que não funciona. Na chamada da fazenda, que eu acho que era uma chamada da fazenda russa, se não me engano. Da fazenda russa? É, eu não me lembro qual fazenda que tinha de exemplo, que eles mostravam. Chega na fazenda russa pra fazer as gatas, né? Tô sacada. Não sei se era da russa ou de Portugal, né? Tá bom, vai. Eu me lembro que deu uma bronca ali dos dois participantes, assim, como a chamada. E sempre que passava a chamada, aquela cena deles se empurrando e se xingando, era o que mais me prendia a atenção, que eu vi que aquilo era o que mais podia dar audiência e mais... E eu falei, eu tenho que ser um desses dois caras ali, sabe? É um bom momento. Tá maluco? Você viu os nossos pedidos e falou, vou chegar lá, vou empurrar, vou xingar, que é o que vai dar evope. Assim, lutando por algum direito meu, eu faria. Que se polêmico. Isso. E é uma longa história. Olha, digamos assim, eu tava há um ano afastado da teledramaturgia, no meu ofício, que eu amo. E tava... E também estratégia. E não tava vendo previsão de volta tão cedo. Já tinha feito três ou quatro novelas seguidas e senti que algo tinha mudado ali no meu futuro. Então, digamos que eu... Usou uma estratégia. Sacrifiquei um pouco a minha carreira de ator, ela dizia que era tão bonita, né? Protagonista de Escravizaura, Celebridade, Prova de Amor, Mutantes. E pra não deixar o nome Théo Becker morrer. Foi o que eu fiz. Não, mas por que você achou que morreu? Ia morrer. Ia morrer. Imagina. Ia. Não ia morrer. Mulheres, vocês acham que ele ia morrer? Não, não que eu ia morrer. Não que eu ia morrer. Não que eu digo. Não, o personagem, a pessoa, o ator, não vai morrer. Por que vai morrer? É isso que eu senti que eu fui guardado numa parte fria da geladeira. E eu... Uma longa história, Luciana, sabe? Com o tempo a gente vai vendo que às vezes é importante não omitir as coisas. Mas às vezes é bom ficar na geladeira, não é? Que a gente aprende mais do sofrimento. Não, sabe o que é o melhor de ficar na geladeira? Eu não tenho pudor em dizer. É a vontade de trabalhar que volta dentro da gente. Não que a gente perca. Mas essa vontade, só por estar sentindo ela, eu já vi que valeu a pena. Então, você está me dizendo, deixa eu entender. Ele está me dizendo que você usou de estratégia. Foi uma estratégia de parecer um tipo um bad boy para causar mesmo. Por um longo tempo. Então, isso é uma coisa que confunde. Eu não estava deixando de discutir e viver as coisas que realmente estavam acontecendo. É, porque também não deve ser fácil ficar preso dentro de um lugar cheio de bichos, né? Então, não era eu que estava criando as brigas e... Eu estava dizendo, vou brigar para acontecer e fazia... Não, eu deixava o momento de verdade acontecer. Você é estourado? E os nervos da flor da pele, eu deixava exagerar ao máximo. Entendi. Para que realmente tivesse uma repercussão. Você é estourado? Eu já fui mais, né? Que signo que você é? Você pergunta sua mulher. Depois disso tudo, eu fiquei... Que signo que você é? Sagitário. É calmo, não? Gosto de viajar. Meu pai é o maior exemplo de um Sagitário calmo, assim, sabe? Agora, no reality, eu me lembro que teve uma cena que ficou realmente bem famosa. Que era uma que batia no braço, né? Esse aqui é maldense. É uma coisa de baixo. É uma coisa assim meio pedrita. Coisa de mágica. Eu sempre achei uma pena não mostrarem... Posso mostrar? Que logo eu desconstruí, eu saí rindo dessa cena, quando eu fechei a porta. É, mas que isso é uma coisa máscula, a gente... Depois dessa fala, eu falei, acho que agora eu posso me acalmar um pouquinho, que essa aí vai ficar... Não, mas quando você tá dentro, você não sabe o que tá passando também. Não, por isso que eu era intenso todos os dias. Mas quando eu fiz essa fala, eu falei, eu acho que agora foi. Como ator, eu acho que agora pegou o negócio. Eu acho que essa fala vai marcar, sabe? Posso colocar se não se importa? Não que não, a gente tá no seu programa. Então, nosso programa. Não me arrependo de nada que eu fiz. Vamos lá, vamos lá. Eu vou te arrebentar, dente por dente. Se não tiver ninguém pra separar... É irmão desse aqui, ó. E esse aqui é irmão desse aqui, ó. Eu só gostei que ele tava de cuequinha. Eu só... Calma, gente, você pode olhar o guardado. Ele mereceu, ele mereceu. Posso garantir, gente. É, eu não quis nem discutir. Mas você ficou tão famoso que... Você sabe que essa frase acabou em Hollywood. É verdade mesmo. Não é? É verdade. Isso virou um bordão internacional. Não. O famoso é, irmão. Eu falei disso aqui, virou... O Diogo... Não é verdade, Diogo? Foi pras telas do cinema, a gente tem as imagens aqui. É verdade. Não. Que foi pra Hollywood, não. Hollywood. Tá brincando. Coloca aí. Irmão desse aqui, ó. E esse aqui é irmão desse aqui, ó. Ai, meu Deus do céu. Que lindo demais. Eu prefiro o tel de cuequinha, esse aqui, irmão desse, do que aquele peludo lá, mas tudo bem, vai. Depois dessa, quem tá na geladeira agora é o King Kong, coitado. Aliás, antes de eu falar da volta dos que foram, eu vou fazer uma brincadeira com você. Já que você é brincalhão e topa tudo mesmo, aqui que o programa é nosso, eu vou fazer uma brincadeira. Esse aqui, ó, irmão desse aqui, ó. Tudo bem? Tudo bem. Então, coloca aí. Então, é o seguinte, a brincadeira, são seis pessoas, são seis rapazes que estão aqui, você vai ter que saber quais são os irmãos aqui, quais são os dois irmãos. Certo. Esse aqui, irmão desse aqui, deve saber quem é irmão de quem, né? Posso ver ali quem é que é o irmão desse aqui, esse aqui? Vai lá, vai lá. Eu tenho um palpite, tel. Sim. Um ali é irmão do Belo. Para. Bom, eu quero ver a semelhança, tipo, na orelha, né? No nariz, que ali pode ser que entregue a coisa, né? Olha, tá difícil. Eu tava pensando que talvez pelo nariz. Nariz é uma coisa que sempre é dura. Nariz é difícil, meu Deus. Eles dois altos aqui, né? Dá muita vontade de dizer que são os dois irmãos, mas... Eu vou, eu vou, eu vou, os dois da ponta são irmãos. Eu acho que tá difícil. Pô, mas vocês dois são... Ó, você só pode falar esse aqui, ele manda esse aqui e pronto. Você não quer... Ô, tel, tel, vem cá. Será que a gente não olha o nariz? Nariz sempre é dura. Pede pra ele girar. Eu tava reparando. Vira de ladinho assim pra ver o nariz. Vamos ver. Todo mundo pra um lado. O nariz sempre é dura. É uma boa, aqui. Tem duas napas ali, eu não vou falar nada não. Foi bom, foi bom tu me dizer isso, Luciano. Foi bom tu me dizer isso, Luciano. Tem outra coisa que sempre é dura também, mas não vou falar. Tá, eu já tenho meu palpite que eu não vou mudar mais, que tá decidido. Então vai. Escolhe e puxa pra frente que eu vou perguntar com esse microfone. Tá bom, baby. Esse aqui é irmão desse aqui. Olha, eu não sei. Tudo bem? Tudo bem. Como é seu nome? Lucas. Que nome lindo, hein? Que nome mais bonito do mundo. Me diga uma coisa. Como é seu nome? Caique. Caique. Você, Lucas, é irmão do Caique? Não. Não, eu tô passada. Eu também vi as duas napas. Eu achei que ali o negócio era... A napa é parecida, hein? Os pais, eles moram assim, seu pai mora perto do... Não, desculpa, não. Calma. Então, quem é irmão de quem, por favor, levanta a mão. Eu ia falar primeiro. Ah, para, que você não ia falar nada. Júlio, eu ia. Como é seu nome? Lembra que eu falei pra vocês dois? É os dois. Passa em frente. Eu com esse microfone agora nunca mais desgrudo. E você é o? Mateus. Gêmeos? Gêmeos? Ah, quem é da mão? Senta ali. Vem cá. Aí você saiu da fazenda. E aí você teve a oportunidade de entender como funciona aquele barraco lá. Que é uma loucura aquilo. É, lá, se você está contando uma história legal sua, que você ajudou, digamos, a sua mãe, um amigo, ninguém quer ouvir essa história legal sua. Mas ninguém quer ouvir nunca nada. O que vai somar ponto pra você, começa a levantar um ou outro. Ah, é verdade isso? É, é difícil conseguir uma cumplicidade com um outro parceiro que está ali também competindo por um milhão e que diga, não, nós não vamos... Em momento algum você esquece que é jogo? Não, acho que em algum momentinho ali tu esquece um pouco, né? Um segundo que outro eu acabo esquecendo, mas volta a lembrança. Na hora do Cafofo esquece um pouco, né? Nem, não, nem nessa hora esquece. Tá. Mas aí você voltou. Ao voltar, você acha que você tinha, assim, um leverage? Quer dizer, você saiu na frente porque você tinha uma vantagem já, porque já tinha estado? Quando eu voltei à fazenda, eu não voltei como participante, né? Para competir pelo prêmio. Eu voltei para uma participação especial de 24 horas. Certo. Isso eu considerei um grande convite, assim, até por ser o primeiro ex-fazendeiro a voltar a pisar lá pela segunda vez e por... Eu devo muito ao Marcos Mion, eu preciso falar isso aqui. Eu acho que ele foi o grande responsável por a maioria dos jovens e do Brasil inteiro, principalmente o público jovem, de deles entenderem melhor os motivos e as causas das minhas brigas, né? Você ficou magoado com essa história de todo mundo achar que você é brigão? Eu estou sentindo, assim, uma... É, porque, na verdade, eu não sou esse brigão. Você não é brigão? Não. Então, naquele momento eu realmente fiquei furioso, aproveitei para... Eu não podia agredir o oponente, não vou falar o nome, mas eu não podia agredir. Então, o que eu podia fazer? Fazer ele sentir medo, para que me saciasse um pouco a minha raiva. É todo mundo nesse momento de brigão, ou de... Acontece que essa cena foi repetida tantas vezes, tantas vezes, que parece que eu estou meio que naquele tom sempre, né? Mas, cara, gosta? Você vai estar ficando assim agora, pai? Esse aqui é, irmão desse aqui. Esse aqui é, irmão desse aqui. Tu, tu, tu. Mas, não me tem essas coisas meio de King Kong, né? Essas coisas meio de testosterona veio ali, né, cara? Ali, ali, explodiu. É que não se fala de uma terceira pessoa que não tem nada a ver com a história. E você sabe que homem tem um negócio com animais. Você sabe que... Homem que é homem não bota uma terceira pessoa, ainda mais uma mulher no meio de uma briga, não bota. Não, não estava pensando na briga. Estava pensando em uma outra coisa com os animais. Você conversava com os bichinhos, porque você viu o meu monólogo? O homem gosta ou de galinha, ou de vaca, ou de cachorra, ou de... Piranha. Piranha. Piranha, sempre. Ou de anta. Porca, a gente não gosta. Acaba com a jararaca. Homem... Porca, a gente não gosta. Porca, tem homem que gosta de porca, pai. É, acho que tem também, né? Homem gosta de bicho. E você, por exemplo, você é um homem que gostava dos bichos. Você conversava com os bichinhos? Muito, muito, muito. Gostava muito. Eu acho que, assim, se não tivesse eles lá... Bicho é bom que também não responde e ouve. É melhor que o marido. Você fala, fala, o bicho não responde. Só ouve. Tem aquele olharzinho puro, né? Sem maldade nenhuma do nosso mundo, assim. Delícia. Mas tá ali, vivo, ali, né? Tá te ouvindo. Tá te aguentando. É a tua companhia. Tá quietinho, tu faz carinho. Os bichinhos. Às vezes, um simples olhar dele é o carinho que ele te... Você acha que eles estavam querendo falar com você? Eles também estão lá sozinhos, né? Então. Com cantinho. Às vezes, uma companhia agradável pra eles, que sabe fazer carinho. Você invadiu o espaço deles e eles acabam gostando. Os bichinhos.